O que que foi, Iago? Olha que dó! Do que? Do rato! Você tá com dó do rato? Dó do rato por quê? O que que aconteceu com o rato? Ele tá... O moscú tá comendo ele! Oh, meu Deus! O rato ainda tá chorando? Você não precisa chorar, amor! Você tá com muito dó, meu Deus! Eu tô com muito dó! Oh, meu Deus! Filha, é só um vídeo! Eu tenho dó! Eu sei! Você tem um coração muito lindo, meu amor! Mãe, mas eu tenho dó do rato! Eu sei, meu anjo! Pode chorar! É só um vídeo! Não aconteceu nada, Patinho, tá? Aconteceu, filho! Não aconteceu, não! Para, meu amor! Ele tá chorando de brincadeira! É só um vídeo! Por que ele tá chorando de brincadeira? Porque ele tá ensinando! Que nem o Lucas Neto ensina! Tá? Por favor, eu tô com muito dó! Pode colocar ele! Não! Você tá com dó! Você tá com dó! Só na foto! Eu tô com dó! Você tá com dó só na foto? Você vai por vídeo, Malu? Eu tô com dó! Tá bom, então para! Põe, veja, assiste outra coisa, tá? Se não, você sonha depois! Combinado? Eu tenho dó! Eu sei! Chega, tá? Não aconteceu nada, tudo bem? Eu tenho dó! Eu sei, meu amor! Bebe, vou, dá, não! Deixa, teu, like! Deixa, teu, like! Deixa, eu sei! Tchau, tchau! Oh no! Oh no! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.